Bom pessoal, recentemente a TV Morena Campo Grande no C2 codificou o sinal, foi para Irdeto, provavelmente para ir para o site HD regional, e aí acabou-se o que era doce, né, senha poderosa no satélite, mas tem no C3 uma também afiliada da TV Globo, TV Morena também, de ponta por ano, no Mato Grosso do Sul, que por enquanto é em bis também. Vamos lá, ela é no C3, né, 75, portanto, olhando por trás da antena, ela fica à esquerda do C2, a frequência da TV Morena ponta por ano é 40, 66, 58, 33, horizontal. O 7 Angel, não sei como vai estar no deco de cada um aí, é o 75, né, 75, que é a posição orbital do satélite. O Service ID é 001, e as C3 são 98, 43, 01, DC, 10, 34, 89, CD. É a primeira parte, a segunda parte é tudo ao contrário, 98, 43, 01, DC, 10, 34, 89, CD. Essas são as cases da TV Morena ponta por ano, que também está no fuso menos um, né, assim como a Campo Grande do C3, do C2. Valeu, pessoal.